Música Chorei que meus braços tava entendendo Em pesadelo Torninava A solidão Me fez Vinar assim E a solidão Me fez Vinar assim Um maluco Um maluco Sem pensar em mais nada Um maluco Um maluco Só pensa no lado De nada Que posso aderir 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 A solidão A solidão A solidão E toma A gente vai procurar, tanta solidão Loucura Vou ter que soltente, vou pegar o adentro Loucura Vou ter que soltente, vou pegar o adentro Loucura 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 Tchau.